A gravar! O pescador morreu no mar E a vida continua sem parar Foi agitar a corda no seu mar Como se fossem cordas de guitarras E conseguiu, e conseguiu, e conseguiu, e conseguiu E a vida continuou, continuou, continuou Foi agitar a luz do pandeiro Do colo xa lenovo por dinheiro Do colo xa lenovo por dinheiro Ai 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 Com o mar, com o mar, ah, yeah E a vida continuou, continuou, continuou Foi a pagar a longe do candeeiro Com o salão, eu vou curir de airo Ai, 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 ai Upska dor, eu não man Upska dor, eu não man Upska dor, eu não man O pescador morreu no mar, no mar, no mar, no mar E a vida entra no seu mar, vacamente falaram os jornais Quatro rinhas aumentam um pouco mais, mas para quê? O pescador morreu no mar, no mar, no mar, no mar, no mar O pescador morreu no mar, no mar, no mar O pescador morreu 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 no mar No mar, no mar, no mar O pescador morreu 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 no mar